Canal Rui Amix, canal Rui Amix, C10 no Youtube. Não, crocodilo, é gostoso de ouvir. Japa Gravações E a nossa futura prefeita de Vigia de Nazaré, já no comando animal, veio conhecer de perto o mais novo projeto de aparelhagem do Pará. Joga a luz, Brasil! Você vai lembrar dos momentos que passamos juntos Minha ilusão foi que restou o nosso amor Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor, curtindo o portentão do Pará É o bicho bom! Guerreirão, emoção É o som O amigo Xande sem freio Ele falou hoje É a segunda parte do aniversário do G10 Serida! A galera vai dançando assim, assim, ó! De rocha Te diga no som! Fora, Renanzinho! E já é valendo ao vivo no Morro Março, Maninho! É o Tudão! É Tudão! Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai Estou vivendo infeliz E aí? Me acusa de passante Não menti que era perfeito Vem com o Morro Março da TF Para de Bonatti! Aniversário do Grego, do Júnior Gordo E os põe na fita, estão em festa! Bora, Ronloco! Bora, Andressa! Rogério Biasi! O homem do Xereca Groco tá aqui, papai! E aí, gerente Marcelo? O cara do momento já falou! Dia 16 tem Planeta Show! É Tudão! Crocodilo! Tudão Crocodilo! O bicho bom! Crocodilo! Aqui ninguém fica parado! Você deixou Fez na minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você Agora estou bem Eu superei Virei a página Não sofro mais por ti Um novo amor Eu encontrei E te esqueci Esse novo amor Me faz bem demais Não sei nem se um dia Eu te amei O Morro Março canta! 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 Você! E o que? E agora? Foi? Pensa! Faz uma! Tchim 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 T Te amo, te amo, te amarei a vida inteira como um louco amor E o meu coração é tão forte assim, me sinto apaixonado E dessa vez se querem saber verás todo o carinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer, meu coração inocente, um coração que tanto te amou É tudão Tu sabe que tão mais profundo de minha alma sinto teu amor Teu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro os beijos que vivi Porque vi curarte quando estava sofrendo Perdido com o coração batido Foi no Lava Naves como um sonho Eu quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi desse clima que rolou um beijo O Dinho vai tocar mais uma fight A referência em pressão do Pará Pra comandar o tudão crocodilo A referência Gordo e Dinho Pressão Tudo que a gente viveu São motivos pra sonhar E eu me encontro só Penso em você olhando A me tocar O cara do momento relembra aí Os carinhos seus E o barulho dela Só do tempo do Porto de Marese lhe falou Hoje é uma hora do amor Eu me vejo assim Vem pra mim Vem pra mim Já amanheceu Continue A mulherada vai cantar Eu quero mais No meu romantismo Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo E aí Diga que sou sua Anda Bora pra ensino do bracinho Pode caminhar na rua Você Rock Rock Ah se você soubesse Que anda aí já Ah se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer meu bem Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou Hoje eu vou sair Deixa o som te levar Deixa te levar Crocodilo O bicho bom É tudão Tudão Crocodilo Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos E foi em vão Mais alto Os sonhos e planos Planos dois Diz que não vai mais Siga no Instagram Arroba Real Mix C10 Alô neguinho da produção Dá um chega aqui rapidinho Aqui atrás do comando animal Amigo de Deus Cisbala também está na área E aí Bruno Pitbull Ele também já está na área Segura aí Eu sempre relembro Amigo Leonendo Sumiu de você E a sua primeira dama Heloísa O abraço especial aqui do Dino Bressan Que passamos juntos Os humildes Aqui ó Aqui E aí como é que é? Vai O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esqueci Pra você dançar Pra você curtir Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Dino Bressan Isso é amor demais Amor pra recordar Vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma Vai Amigo Andarinho Amigo Andarinho Ele falou Vou lá conhecer o Bicho Bom Esse é o Bicho Bom Volta E aí Vitinho Agora Jamine Amigo Tafa do Gombressão Aniversário do Diego Moreira E meu parceiro Adriano Parque Você é sua primeira dama Empresa da Carla Olha meu amigo Tito Bom E a primeira dama Tá na hora A hora disso Agora Chibata do rock Olha a mulher Tá em trabalho de parto Meu irmão Pode nascer Qualquer hora O filho do Tito Bom Já pensou se nasce no cronco Meu irmão É Tito Bom É muita emoção Papai Foi lindo demais O nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor No coração Em meu coração Que só te quer Nilson Mendes De falta de vida Você é sua esposa Vai ser pai Tô meio desgraçado E pra mim Sou louco por você E aí Tito Bom Está fria a madrugada Fico a te esperar Que nada Você é sua esposa Tito Bom Você é Sinto Sempre dando aquela moral O coração verde Tá na área Com dois segundos Pra te amar Chibata do rock Me diga onde está Eu pego o mal Que do olho Tá linda Ele é Thalinda Agora o mal Gui E o ar E o espiro É o cheiro Vem dançar Sonhar Lembra tudo Que a gente viveu E eu te ver Bate forte O meu coração Também No corpo Desejo De paixão Eita Que essa aqui Quem gosta É o meu parceiro Ciro da TJ E aí Agora aqui A de Martins Já aqui Vocês estão cantando Mais alto Mais alto Vai Longe de você Ei Josiel Se errou Se errou Fala pra ela assim Fala Fala Já Só mais uma chance Vai O ano era 2007 Josiel Por onde quer que eu vá Te vejo em tudo Oh música Pai Tego Meu irmão Maravilhase Você Me Tá cumprindo Gente Marcelo Dia 11 de novembro Bota logo Da agenda Logo aí E festão Pra galera Dia 11 de novembro O Ciro vai ser em novembro Esse ano Ah calma 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 O Ciro É antes Lá no planeta Véspera do Ciro Tá confirmado Aí dia 11 de novembro Aniversário do DJ Dinho Pressão É só festão Que vem por aí Papai Eu quero é mais Eu quero é mais Vira Vai Eita Bruno Orelha danada E aí galera Joga o bracinho Pra cima E joga Joga o bracinho Pra cima E dá de soquinho Pro céu Joga pra cima Joga pra cima E dá de soquinho Pro céu Vai virar mais uma Senhor E a galera Vem chegando E vem lotando Tudo o bom passo E aí Thiago Bocão Bora Danilo Souza Você meu amigo Raoni Meu amigo Leste da Crocomar Se ele o playboy Dispassado Também tá na área É muito E aí Pitoco do comércio Amigo Dudu A Jéssica Daiana Do Sideral Bora Daiana Empresário Pato Do Bastardo Pato E o gerente Miguelzinho Também já tá aqui Eu também Também me sinto assim Quando está Ele E os põe na fita Mil grau Junto com a escorja Já o bicho pega né Eu te quero desse jeito Que eu gosto Seu corpo é um portal Só no cara O bicho corre O bicho pega O macaco tá emocionado hoje Tá cercado pelos caras Ele aí E tá aqui Vamos fazer amor Assim 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 Rubi Rubi Tu és o meu Rubi 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 Eu sou o meu Rubi 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 Ganda Vai Quem Nunca amou Quem nunca amou Nunca amou Ninguém E aí Babu Me deu Se eu viu Você já viu E meu patrão Ademar Gonçalves Fantástico E os nossos influencers Digitais Aí Fernando Braga Você ou Mikael Silva E aí É muito som É muita luz É o tudão que chegou Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Eu sofria Quase morri Alberto Martins Eu me atendi Veio conhecer de perto O bicho bom Tudo vindo Pai Sandu Já mandei Bora Pai Sandu O amor É assim É assim Não tem explicação E toda tribo fazendo Ter Mas só com você Eu me entrego Assim Sem razão Bruno O que pensa que eu sou Não sou o que pensou Me libera Não insista Libera Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor Toma que toma 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 Ah quem tá na área Meu amigo Denilson A Jennifer O Lucas do Breno A Alessandra Aniversário da Brenda E o famoso teólogo do Pixi Divulgador do grupo do Croco Também tá aqui Nem no dia Já As aventuras De amor e paixão Eu hoje Amigo preto do chope No meu coração Olha o sapinho Meu irmão Triste Hoje não teve vídeo Mas ele veio Hoje de você Bora Claus Amigo Fagner Bora Fagner Fagner Sapinho do zumbi De sua esposa E eu ouro Com os cunhados Tudo começou Aonde eu sei Preto homem do chope Você é meu amigo Sino Sino da TJ Do jeito que ele gosta Ele falou Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Aquelas marquinhas Pra galera Relebrar sino da TJ E a minha amiga Tayla falou Eu só lembro Do tempo do carrossel Essas aí Já Toda noite A mesma história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem ti Eu me nova E o coração Como é que tá? Coração tá machucado Tão sozinho Abandonado Pensando em ti O que será? Agora O que será? Agora Por que você Partiu Agora Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma a uma Uma a uma Queria poder Te focar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder Te falar De uma paixão De um coração Que tanto Chora E as pessoas Arrugam o jeito Uma maneira De poder Te falar Que ama Você E quer Você Pra toda Vida E te dizer Que não Consegue Fica só Queria poder Te falar Eu amo Você Quero você Aqui Agora Agora Essa é só Do tempo Do complexo Bombar O ano Era 2012 Pra 2013 Renanzinho É muita História Meu irmão Tudo estava Normal Aí surgiu Lá na terra firme O gordo Dinho Tudo estava Normal E aí um dia Você ia aparecer O meu corpo Crocodilo Confuso Sem saber O que fazer O que foi que aconteceu Fala aí Foi tão natural Eu não pedi Pra que isso fosse Aí a gente foi chegando Foi chegando E olha nós aqui Mas você foi chegando E foi me conquistando Por você Eu largo Tudo Essa aqui Ana Carolina Manda Podemar Gonçalves Ó Ó Ó Já Te diga no som Aí Amiga Raíssa Fiel Roberta Fiel Raíssa Leão Jamim de Lobo Agislane Lobo Tá todo mundo aqui Perfeitos momentos Perfeitos momentos Quando jurava Amor Canta 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 E guardei em fotos Mas hoje Eu tenho E meus marolentos Também tô na área Ainda Ainda ontem Insistir em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu Quem nunca viveu um amor Que depois virou ilusão Canal Rian Mixer 10 A referência em CDs ao vivo no Pará A referência em Mandando o Tudão Crocodilo Que bonito, Caçadores Meu coração Quem gosta é meu amigo Ciro, né Ciro? Pode descer mais um combo pra ele Meu amigo Japona Nos põe na fita e falou Tô na área De um jeito de me tocar É para sempre Descobrir que ser feliz é ter um favor É Crocodilo Agora Patriguinho O BDC E meu parceiro Galo Homem da Barão Eita, bicho bom É o Galo que tá na área aí, ó Segura! Foi numa noite linda de doar Você estava tão só rolando o mar Triste a pensar Triste a pensar É te amar Pes a distância Eu Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto Fala agora Fala agora Agora Mormaço Giz! Gigi! 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 E ela é o que? E ela é o que? Vai! De mais, tá de mais, tá de mais, como? Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste, não Antes de te conhecer, eu já te amei É tudão, crocodilo Que sabe que anda Entre o medo e a verdade Eu vou revelar um segredo Se prometer, toma agora A primeira manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que dizia assim É o vivo do Morbacho Meu amigo Helc da Faze E é só o primeiro adão, maquia Joga o dedinho pra cima Joga pra cima São amores, amores I love you E aí, Josielu Como é que é? Minha base tá aqui Não sei Estar daqui Escuta o que eu vou te falar Joga a mãozinha Joga a mãozinha pra cima E dá-lhe soquinho Pro céu Bota pra cima Boninho E doida, e doida, e doida E doido o bagulho E doida, e doida, e doida E amiga tropa Ninguém tá puro Tá presente aqui Joga pra cima Assim E só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Quem é do pai São do bota Mãozinha pra cima E quem é do remo também Amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que atacam Galera da segunda Pó Galera da segunda Pó E aí Preboa da Golada Segura que lá vai Mais uma Senhor Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Hoje é aniversário do Tiririca do Pastel do Pato Você só me fez sofrer E aí Você me feriu Essa é quem gosta É meu amigo Léo Sapo Ele, a Lorena Reis Minha amiga Juliana, o gordinho Para o estumano Para a Serejinha também aqui Manda abraço a essa amiga Graziele Graziele Lohane A Natália Ferreira Nossa amiga Luana Moura Tá todo mundo aqui no Bicho Bom Rolando na cama Chama o meu nome Amigo Júnior Melo do Curió Eu não quero tocar em você Bora Júnior E fazer seu jogo Mas me rocha Sei que você pensa Amor é do seu jeito Amigo Della Cruz Ele já falou hoje É só uma festa que nos põe na fila Amar assim Já vai dizer a pena Bora começar a esquentar O bagulho doido vai começar Maninho E a galera joga pra cima Pra cima Vai começar o bagulho doido Pra galera vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vagina o bração Vagina o bração Vagina o bração Assim é E a primeira tentada vai rolar Tentada, tentada, tentada E olha o animal Tendo a tentada Tendo, dando a tentada Tentada, tentada, tentada O animal Tendo tentada O bagulho doido A galera tá afim do rock doido Joga pra cima e dá-lhe soquinho pro céu Joga pra cima e dá-lhe soquinho pro céu Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar A pressão que você conhece Olha só, olha só, olha só Presta atenção, presta atenção Catucatão, catucatão, catucatão Meu amigo Tiaíni, o prefeito do Amar Bora garoto red Gordo e Dinho bração Arregaçando tudo Quer Os amiguinho que tá de PT Se não tiver de glaquela Nem olha pra você Entrei pra boca Agora eu tô de peça De meia Eu tô comendo várias Chega E ela Marreta demais Não me querem aí Agora Agora Se dá duveta Sua boca Eu tô de pistola Pistola de rega Agora eu não vou passar Se cadar o rola Eu vou te apresentar Tu já sabe qual é O complexo da pé É o verdadeiro putê Crocodilo Vamos pra gaola Tudo bom O bicho Vão Pigo de infinito Cabelinho na rega Olhou pra mim Olhei pra ela Eu falei assim Bora ver, bora ver Vai Senta, senta, senta Senta, senta Ai droga Cadê o grito das virgens? Eu vou pro baile Eu vou pro baile Eu vou pro baile Te vejo no baile Eu já chego Do jeito que você gosta Eu te deixo excitada Te levo pro ver Que te toca viraca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ah, meu Joga esse sombrinho Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Aê, pega a versão JC, shake Outra parada Faz um passinho Que o bagulho vai endoido agora E aí? Amigo Matso Ele é só a primeira dama Já aqui, ó Amigo Bruno Betficha também tá na área Ele é só a esposa Obrigado, Bruno Michel Miranda também tá aqui, ó Lançou na borra de areia com o chão 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 Enquanto o menor Embrasa com a garrafa transparente Enquanto o menor Embrasa com a garrafa transparente Bum, bum, balança A brisa subiu pra mente Garrafa caiu do chão E hoje eu tô menor do chão Lançou na borra de areia com o chão E hoje eu tô menor Vai ser mais unidas Os amigos já tão cada um com a sua missão Faz um lança que eu já tô com o meu copão na mão Hoje, eu vou estar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma só você Várias mamas do Nubank eu vou levar essa pra Viera Várias mamas do Nubank eu vou levar essa pra Viera Cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ela é fogada e as vezes ela surta Me manda embora de casa e me manda morar na rua Cadê o grito da torcida do clube do Remo? Só a torcida do Leão bate na palma da mão A torcida do Leão bate na palma da mão Assim, assim, ó Remo Remo A torcida do clube do Remo da Mavaia do Pai Sandu E a torcida do Papão bate na palma da mão Só quem é do Pai Sandu Basta da palma da mão assim, ó É Bicolô É Bicolô Mais uma vez É Bicolô É Bicolô Torcida do Pai Sandu É Tchau pra quem não morra Eu tô no baile Eu tô com um estilo rodeado de gostosa É Tchau pra quem não morra 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 Járo 2p Mixá É Tchau Pra quem não morra Irmão Panam Culta Inter Outro E se for da porra toda eu vou tacar em toda você Aqui no baile do Egito O croco vai te demorar Segura a mão Vai dançando, vai, vai dançando, vai, vai dançando Quem tem amigo corno dá o grito Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho Quem tem uma amiga safada dá um grito também aí Vai! É que o povo se estressa porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor porque só apenas começou Já lavei, se existe, mas presta atenção E agora se concentra e vai tremer da transmissão Já na batida vai Tô parado, treme, treme, vai, vai, vai dançando Eu rezo por você que não pode postar Não falto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Eu junto a escola, família pra agradar você E agora? E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi ela, zero dois você Então para de falar que é Pegue essa cachorra Pegue essa cachorra Se brigar Se brigar Vão pegar Bora, pit, pega Pega, pit Amigo Devaldo, você é minha amiga Gabi Pega, pega Pit, buja Esse é um bicho bom, Devaldo Tanto sal Pit O bicho tá bonito, não tá? Sem colher e tanto sal Separei, porra Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou E aí, Celo, GDG, DL, CELA Amigo Júnior, Jorge Amigo Júnior, Jorge Também tá aqui, ó Minha amiga Júnior É Júnior Olha quem tá na área Gislane Lobo Eu brota na treta, não vi Que puta dania Vou chegar boladão Menos de um minuto Vou te levar Coisas da vida Idiota 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 Tomou chip pra caralho Vai começar o bagulho do Os Irmãos Gordo E Dinho Pressão É o DJ Gugu e o Pierre E os cara tá pra negócio É o Gugu e o Pierre E os cara tá pra negócio Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu piranha, dentro do helicóptero Aniversário do Tiririca do Pastor do Pato Piranha, dentro do helicóptero DJ Guga é um piloto Amigo Brena Marambá, é você a sua primeira dama É um piloto e o Pia é o compiloto É comandante Leonan Tu vai dar palma Dia 16, aniversário dele Tu vai dar palma E o planeta vai ser palco do espetáculo Mulher não vai pagar ingresso até meia noite Rolha de bebida liberada Dia 16, tem planeta show O novo crocodilo, Alonjelite Marcelo Bota mais uma na conta Aproveita Tá apaixonado Tá apaixonado Fica cinco minutinhos com o celular dela Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Amigo Vitor e ABN Tá aqui também, ó Amigo Têlon Souza O Túlio da TF O Túlio da TF Rapaz Mais uma vez A gente quer agradecer primeiramente a Deus Olha como tá bonito o mormaço É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Aponta pra ele Aponta pra ele Aponta pra ele agora Aponta pra ele agora Voltei Voltei Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Voltei Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver, vou viver Vou curtir o momento Malandro não para Malandro dá um tempo Malandro não para Malandro dá um tempo Alessandro Soeiro Esse é o papo O mascote também tá na área Esse é o papo Murilo Macedo É suco Deu mole É vapo Deu vale É suco Deu mole É vapo É vapo Vapo É vapo Pedi 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 pra parar Parou Parou E aí como é que é Mormaso Vai começar mais um show Do Bicho Bu Olha o Bicho Bu Chegando no Mormaso Ele olha pra direita Ele olha pra esquerda Ele chega Cheio de estilo Agora dá-lhe uma dentada Pra começar bonito Dá-lhe uma dentada Dá-lhe uma dentada É isso Joga a mãozinha pra cima Que vai começar o show Alô caçadores A dupla que é A referência em pressão do Pará Os irmãos Gordo e Dinho Pressão Chegaram pra comandar Chegaram pra comandar O maior crocodilo do mundo Chegou Agora é Tudão Crocodilo O Bicho Bom Que vai te pegar O maior animal da história já visto O Bicho Bom O Bicho Bom O Bicho Bom Chega sim Quem tá feliz Bota a mãozinha pra cima Quem não tem hora pra chegar em casa Bota a mãozinha pra cima Quem é do Paissão do Bota a mãozinha pra cima E quem é do Remo Faz barulho Vai começar O Tudão chegou É hora do show O Tudão chegou É hora do show Alô Bordidinho Comanda a parada Solta o animal Pra dar-lhe a tentada Pra dar-lhe a tentada E aí, mormaço! Tá na hora! Japa, gravações e ideias Os caçadores estão afim! Bora começar! Vai! Bora DJ Gordo, badinho pressão Bora DJ Gordo, badinho pressão Solta essa batida, os caçadores que é pressão Solta essa batida, os caçadores que é pressão Depressão, depressão, depressão Depressão, 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 depressão Vai em fogo Põe a luzinha pra cima e grita 3, 2, 1, amor! Vem aí, moleque doido! Fogo no parque, então Fogo no parque, então Chegou a hora! Peguei o tobo! Quem é que tá aqui? Fala! O Dini Gordo tô na área E o rock tá mil grau O Dini Gordo tô na área Agora só os caras doidos joga a mão já! Só os caras doidos joga a mão e dá de sal Sal, sal, sal e dá de sal Joga e dá de sal Joga e dá de sal E dá de sal que eu quero ver Joga pra cima e dá de sal que eu quero ver E dá de sal E toma, vapo, 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 vapo de pressão Jota na pressão que eu quero ver, maninho Sal, 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 sal é na pressão Sal, sal, sal é na pressão Sal é na pressão Toma na batida, na batida, na batida Vem comigo assino Bota a palma da palma do chão e pina a porta e pene Bota a palma da palma do chão e pina a porta e pene Bala, balcume Bala, balcume Olha como a tropa tá, olha como tá o faixa, olha como a tropa tá Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você amar Debaixo do seu japão não vai mais sair Se brigar, os pixis vão pegar Se brigar, os pixis vão pegar Bora pixi pega, bora pixi pega Olha o pixi bura, pinxa, olha o pixi bura Olha o pixi bura Joga a p***a que é galera que não dá Pura a p***a 3, 2, 1, agora É só a p***a É só a p***a Putaria Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Toma na batida, toma no batidão, toma na batida, toma no batidão amor Sincronismo perfeito Ela chega a piscar quando eu passo, ela vem mamando sem parar Ela vem me dando um sentadão, é que ela foge muito bem Agora eu acho que não tô rindo de quatro novinha, você é sensacional A batida, a batida, vai virar, 3, 4, 1 É muita onda, boninho Começa a botar Batidão, batidão, ó E aí, meu parceiro no chão de sem freio Coração do sem freio E o meu parceiro David Marituba já falou A tropa de guetapuru, tá todo mundo aqui, ó Aniversário do passarinho E o bagulho tá doido, Rafa Gol É a pressão, é a pressão acima E aí, Brasil, apaga tudo Tudo no escurinho, cadê o grito das mulheres sinceras aí? Quem gosta de fazer fumaça Isso, acende o isqueiro, vai Acende o isqueiro, acende o flash do celular Joga pra cima Quem não tem hora pra chegar em casa, acende tudo lá em cima, assim, ó Isso, vai acendendo tudo Agora joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, quem não tem hora pra chegar em casa Hoje é feriado e todo mundo tá convidado Hoje tem moção Lançamento do bicho bom na moção Joga pra direita Joga pra esquerda Joga pra direita Joga pra esquerda Maninho Na contagem pra ficar bonito Cinco Quatro Três Dois Um Tô no rock Tô mil grau E eu não tô nem vendo Gordidinho Tô tocando no passinho Tremendo 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 Pega a visão Pega a visão Pega a visão Canal Real Mix CDs Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Faz o caqueado Faz o caqueado Da pantera Cor de rosa Aniversal do grego é Põe na fila, tome o grau e escorra aí, ó Aí não quero saber quem tem amigo, viado, dá o grito Quem tem amigo é sapatão, faz barulho Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mozinha pra cima E dá de sal, dá de sal, dá de sal, é bora DJ Índia Globo, porra Gordedinho que comanda a pantera cor de rosa Gordedinho que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma canqueado Toma, toma, toma canqueado Vai pra lá, vai pra cá Eu sou caqueado da pantera cor de rosa Eu sou caqueado da pantera É piche burra e vado É piche burra e vado É piche burra e vado Piche burra e vado Vou mandar, vou mandar, vou mandar Vou mandar um refrão, não preciso de citado Vou mandar um refrão, não preciso de citado E o adão de uísque no modo piche burra e o adão de uísque no modo piche burra Quero ver os cabelos dela Vai te põe raivado Vai te põe raivado Aí DJ Neto MT, esse é o DJ Paulinho Tá tudo dominado Toma Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ Dubai, eu vou ser um Quer o som aí, ó E no telão, Brasil Bota lá a carne e o uísque no telão aí, ó A pega mais top do Guamá Falou, meu amigo Luciano Fechadão com a referência Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora E aí, Thiaguinho dos Garoto Red? Ele também tá na área, segura, Thiaguinho! E toma batidão, toma, toma, caqueado! Amigo Luanzinho dos Urunas! E aí, meu parceirinho, eu sou Mendes! Bora, Malque do Ouro, bora, Titobol! Chibata do Rock, Donário e as primeiras damas! Tá todo mundo aqui, ó! Adria do Parque, empresária Carla! Bora, Adria do Parque! E avisando pras mulheres que vai rolar o concurso do funk daqui a pouco! E o bagulho vai endoidar! Bora, Monde de Botar Pressão, assim, ó! Endoida, endoida, endoida! E aí, Playboy da Golada! Vai, vai! Só quem tá solteiro, só quem tá feliz! Quem tá solteiro, joga a mãozinha direta pra cima aí, ó! Só quem tá solteiro, joga, joga esse anzol! Só quem tá solteiro, vai jogando e vai puxando! Joga o anzol e vai puxando o carretel! Joga o anzol e vai puxando o carretel! Canta, 3, 2, 1, toma! Canta, mulher! Joga o anzol e vai puxando o carretel! 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 E não há mais que o suficiente! Você achou que não ia dar certo! Você foi meu primeiro erro! Você foi meu primeiro erro! Eu tentei te ligar! Você não quis me atender! Eu só queria te falar! Que se você quiser voltar! Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Já não és o mesmo É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falha em Isso é batidão do Melody É um sucesso que rola no Tudão, crocodilo Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena o tempo de amar Deixa provar que esse é o meu lugar Vocês! Não sei se isso vai rolar Nem eu, nós vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Tentemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo que eu me sinto Tentemos em um dia de início Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Canta, canta aí Canta, canta aí Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar E por eu Tá com saudade de mim Eu sei Fungi que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é meu E agora? Esconde não, baby Vou te falar Aonde eu vou estar Faz um sucesso pra você E a mulherada canta Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Júlio do 40 Eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus Agora eu sei Vocês, vai! E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Dá-lhe de impressão O Bicho Bom O Bicho Bom 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 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz E agora? Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois eu sei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É uma melhor que a outra O TVB de hoje é com a sua foto Desde o tempo que o nosso amor Era o seu fofo Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar Do seu coração Não Não vou virar Nós dois É solidão Juro que não Foi minha intenção Hoje eu quero Bala no copo dela Bala no copo dela Bala no copo dela Bala no copo dela Vai Tu é munho doido Porra 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 Olha o barulho da proba Proba, proba, proba Do sapinho DJ Undi é bravo Porra Invespera do Sírio Aniversário do O homem do Xeré Cacite É no planeta Show Véspera do Sírio Aniversário do Biazi Com muita promoção Pra galera E vai ser croco Xereca croco Justiça croco A pessoa Passa Jeff, 8, 6, 3, o peso, fico, total Mikeira de mim, eles falam isso Amigo Playboy despaçada, Joyce Silva Presta, Cragomarsa E o meu parceiro Matisse, a primeira dama O Teilo Souza Desiel Miranda Prime do Jardelund aqui E o Gabriel Passando E a sua primeira dama, Dini Silva Tá todo mundo aqui O melô dos punos na fita aí, ó Ó lá o macaco na discórdia, bora do Nacrim Eu fico com o Júnior dos Virtuais Hoje ele tá carreira solo E aí Brasil Bota na pressão, Bonini que vai virar mais um passinho Não existe nada Eu lanço o caminho Segundo por segundo Aniversariante Ana Júlia E a sua E a sua amiga Biazinha Na fronteira vão nos aplaudir Eu não tô perdoando, pode encher umas novinha Eu vou botar na fita É aniversário do grego Bota na fita E do Júnior gordo os pões na fita Eu vou botar na fita Bora meus pões na fita, bota pra cima aí Bagulho doido, bagulho doido Pode encher umas novinha Eu vou botar na fita Eu vou botar na fita Sal, sal, sal Eu vou botar na fita Eu vou botar na fita Eu vou botar na fita É bora, bora Bota, 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 bota Júnior Santorini Os pões na fita da TF Nós nunca dá PT Nós bebem pra carai Até amanhecer Aniversário do Paulinho Até amanhecer Do Jurunas Carai É dia onze, mano No Crocodilo Prime Nós põe pra endoidar Pode descer school Eu já cresciou de pá Quando o bagulho endoidar Tá chegando o aniversário do Leonel Comandante Dos ovinhos disso Põe na fita na parada Quando o bagulho Ele vai trabalhar juntinho Lá no planeta Show É Crocodilo Prime Põe na fita na parada Já dezesseis Aniversário do Comandante Esse planeta vai pegar fogo Jem maluquinho do Portugal Põe na fita Era tu que era bandida 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 É Biscina C3 Entre Júnior Santorini Eu não tô perdoando Pode ser umas novinha Eu vou botar na fita 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 Pode avisar todo mundo Que hoje vai rolar deitada Quem é Crocodilo Vai pro Crocodilo Quem é quem é Crocodilo Vai pro Crocodilo Quem é Crocodilo E o David Marituba falou Quem é Crocodilo Vem pro Crocodilo De Marituba Pra curtir aqui com a tropa Tropa ninguém tá por aonde Chega faz a festa Chega aniversário do passarinho hoje Galera Hora da moral pro cara aí Quando eu toco rock doido Todo mundo tá chapado Na nossa equipe Ninguém fica parado Quando eu toco rock doido Lá vai Pogo E aí sujo do sujão sonoro Esse é o dia Bargulho tá doido sujo Só o uísque, Red Bull E vodka de montão Hoje vou tapetar Só os amigos de resposta na alma Toda a nossa história Nós tá daquele jeito Botorajota, Taníris Tá todo mundo aí E aí? E aí Botorajota, você é Taníris Um abraço do Ginho Já faz estrago É bagulho todo O China aqui no Mormaço Então pra negatatura Onde chega faz estrago É O cara que a batida se amar Você é sua esposa O cara que a batida se amar Jogador e empresário O Márcio da TF Xande Cifreio e você O amigo Ciro da TJ E aí Thiago Bocão Tanílo Souza O Raunir O skate Tá todo malo cheio Do Curió A pressão tá no ar Tá no ar Bora Márcio E a Primeira Dama E aqui no nosso telão Brasil Corta a marca Impérios No telão aí A Impérios É a marca que veste O gordo e o gino Só dá Impérios Na parada A coroa mais famosa do Brasil Meu amigo Renan O RW Multimarcas É fechamento com a referência E aí O Bruno Pitbull gosta Tá pra você Pode chorar Agora Sapinho O Fag da Sem Miséria Toda a minha grada Os humildes Obrigado pela moral Eu vou botar pra você Você acabou de me perder Bota nela 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 Vem 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 Abali Abali vai Abali vai Vem 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 Gente Miguelzinho Agora Miguelzinho A caixa bateu na minha cara Por causa das vagabora Ela é fogada E as vezes ela surta Me mandou embora de casa E me mandou morar na rua Daquele jeito Por aí doidama E agora já E aí dona Jaqueline É a primeira dama Do gerente Marcelo Já tá aqui 1,2,3,5 1,2,3,5 1,2,3,5 E aí meu parceiro André Me dá um mau valor Se eu bebi Se eu chorei Amigo Túlio da Terra Bora Márcio Bora de Bonatti J.M. Moraes Apresentador do programa Me Chama Que Eu Vou Bora Jamile A irmã do Jota Tá na área Olha o flag Da Semisério Tá a mil grau garoto Yuri Rodrigues E aí E aí E aí